Um rapaz de 27 anos morreu ao ser baleado durante uma cavalgada ontem na zona rural de Januária, no Norte de Minas. Segundo a polícia militar, Levilson Pereira Lopes se envolveu numa briga para defender o irmão que acabou atingido no peito. Ele morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Outras três pessoas ficaram feridas nessa confusão. Vamos ver, balança aí. Essa confusão aconteceu na comunidade rural de Tejuco. No local, acontecia uma cavalgada. Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando o suspeito, Célio do Santo Silva, de 48 anos, o Cutelo, foi tirar satisfações com o rapaz. O suspeito teria acusado o jovem de ter furtado um cavalo dele. Testemunhas contaram à polícia que, durante essa conversa, os dois ficaram muito exaltados e entraram em luta corporal. Três irmãos do rapaz estavam no local e também entraram na confusão para defender o jovem. Em um determinado momento, segundo a PM, o suspeito sacou uma arma e deu vários tiros. Levilson Pereira Lopes, de 27 anos, e os irmãos foram atingidos por vários tiros. Levilson levou um tiro no peito e morreu depois de dar entrada no hospital. Na briga, ainda segundo o boletim, houve facadas também. O suspeito, Célio, teve perfurações no rosto e na mão. Nenhum outro participante do evento ficou ferido por causa da briga. As vítimas mais graves foram levadas para o hospital da cidade por uma ambulância do SAMU. Os outros foram socorridos por moradores da comunidade. O suspeito passou por cirurgia e segue em observação. Ele está escoltado por policiais militares. O homem teria assumido o crime. As armas e as facas usadas no crime foram apreendidas. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral. Adiantou o quê? Comete um crime desse, tira a vida de outra pessoa e depois vai puxar 20 anos de cadeia? Vai gostar de ficar dentro de uma cela para lá, viu? Pelo amor de Deus! É muita burrice fazer um negócio desse, não? É muita burrice, é muita idiotice. Ah, vou matar porque eu quero vingar ou vou brigar ou vou atletar. Para quê? Aí mata, depois vai preso.